Esta noite Esta noite Por ela eu vivo e o dia Mas agora já estou destinar A embora daqui pra ver hoje Daqui eu vou me entre tirar Vou deixar os amigos e parentes Para não ter tão humilhado É duro viver neste mundo Amando e sem ser amado E tudo eu vivo esqueci Só tem ela no meu pensamento Chorou de me amar Mas foi falso o seu juramento Vargando-lhe um golpe no mundo Com as folhas caídas ao vento Esperando que um outro alguém Nem tirar e nem descer sofrimento Meu bem me deixou, me abandonou Veja que maldade Me deixou sozinha aqui no meu lanchinho E foi pra cidade Ela está penando Já está pagando Suas falsidades De um tempo sofrendo Já quase morrendo De tanta saudade Veja que maldade Eu não suporto Essa saudade Veja que maldade Eu não suporto Essa saudade Ela está penando Já está pagando Sua ilusão Chora arrependida Uma mulher fingida Eu não te dou perdão Cabe em me falar E comigo quer voltar Mas eu não quero não Segue o seu viver Pois o seu prazer É de mão em mão Que judiação Ela amargoou Meu coração Que judiação Ela amargoou Meu coração Uma mulher fingida Enquanto você é feliz, meu sofrimento é demais Enquanto está só retente, mudando os suspiros virais Vagando dentro da noite, me meto assim tão sozinho Lamentando, desesperado, a falta dos seus carinhos Vem, vem, amor, não me veja assim tão sozinho Vem a ver quem te adora, que muito chora sem os seus carinhos Tudo isso que já passei, eu quero ver você passar Enquanto eu estiver cantando, pensando em mim você há de chorar Compreendi que não existe amor, que não se usa pra substituir Enquanto eu estiver chorando, do seu fracasso há de me ver sorrir Vem, vem, amor, não me deixas tão sozinho Vem a ver quem te adora, que muito chora sem os seus carinhos Vem, vem, amor, não me deixas tão sozinho Vem, vem, amor, não me deixas tão sozinho Eu estou chegando, o que é que há? Que se dá pra teia, eu quero saudar Tô aqui a fim de alegrar Essa é a gente boa desse lugar Olê, 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 olá Essa é a gente boa desse lugar Feliciano, sou Feliciano, sou Feliciano Estamos aqui minha gente pra cantar o exercício Essa é a gente boa desse lugar Pois foi a saudade obrigou nós voltar Olê, 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 olá Pois foi a saudade obrigou nós voltar Essa é a minha vida Eu não tenho embarazo Tudo que eu quero eu faço e te faço Pra meu coração eu perdi o compasso Na minha despedida sobra sem meu prazo Olê, 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 olá Na minha despedida sobra sem meu prazo Ou Kalau Flumbo dia Olê, 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 olê Sejam tão importante com ele Tipo dos típicos Liga das me 뭣 Obrigado.